E nós estamos de volta com o Bastidores do Poder e olha, na semana passada, o Henrique do Vale, que mora em Nova Iorque, ele cantou a bola aqui pra gente, falou ó, essa é a história do Andrew Como, governador de Nova Iorque, acusado de assédio por 11 mulheres, isso vai ser um bolo, ele vai cair. Henrique, mas você tem bola de cristal, meu filho? Muito bom dia pra você. Bom dia Zezé, bom dia Rose, pois é, na verdade não é muito a bola de cristal não, o fato é que quando acontece esse tipo de coisa aqui na América, é quase certo que qualquer político ou então qualquer pessoa que tem um cargo elevado ou numa empresa, enfim, é muito comum da gente ver essas pessoas acabarem caindo dos seus cargos, porque o assédio sexual aqui é visto de uma forma extremamente grave, né? O fato é o seguinte, que o próprio governador Andrew Como, que durante muitos anos, 10 anos no poder aqui, acabou sendo acusado de assédio sexual, 11 mulheres vieram e disseram que na verdade ele usou de comportamento não apropriado. Inclusive ontem, eu acompanhando inclusive a palestra dele, não digo a palestra, né? O comunicado dele aqui nos Estados Unidos, inclusive as cadeias, as várias grandes networks de televisão e rádio pararam justamente na cidade pra poder transmitir o anúncio dele. E foi uma surpresa pra todo mundo, porque o time de advogados dele estava assim na tendência de que no caso ele fosse brigar com essas mulheres e procurar mostrar que na verdade tudo que elas estavam falando eram mentiras, né? Mas, em virtude do que a gente estava esperando, foi, como eu disse, uma surpresa pra todo mundo. Ninguém esperava que ele fosse renunciar ao cargo. Durante o seu pronunciamento, ele disse, ele pediu desculpas, né? Pras mulheres, negando inclusive que ele havia tomado qualquer tipo de atitude que pudesse ofender essas mulheres. Como ele tem três filhas também, pediu desculpas às suas filhas, dizendo que na verdade o que aconteceu não era verdade, ele não se tocou no caso de que o seu comportamento fosse um comportamento ofensivo, mas o fato é que quando geralmente esse tipo de coisa acontece, dificilmente qualquer pessoa de cargo elevado consegue segurar. A gente já acompanhou inclusive outras pessoas, como eu disse, aqui nos Estados Unidos, a caírem por causa disso. Diga lá, Rosa. O que é comportamento inadequado em relação ao governador? O que elas acusaram, o governador, por exemplo? Então, ele foi acusado de inclusive ter segurado o seio de uma delas, fora esse tipo de, além de tocar nas pessoas de forma não apropriada, comentários. Então, por exemplo, aqui as pessoas têm que tomar muito cuidado de você fazer qualquer tipo de comentário, de uma certa forma assim, até dizendo que a pessoa está bonita, ou está bem vestida, esse tipo de coisa. O americano, ele é muito... Reservado? Muito reservado, dependendo da região que você está aqui nos Estados Unidos, os americanos são mais lights ou não, né? Aqui em Nova York, a gente tem muitas nacionalidades, vamos dizer assim. E eu havia comentado, inclusive, com a Zezé na semana passada, que o governador vem de origem italiana. Então, ele foi sempre muito aberto, foi muito carinhoso com as pessoas. Ele beija os homens, beija as mulheres, beija os jovens, beija os mais idosos. Então, é um tipo de comportamento comum dele. Só que as pessoas, muitas vezes, não entendem isso e veem esse tipo de comportamento de uma forma assim, meio... Exagerada e com a gente. Exagerada, exatamente. Agora, a gente não sabe realmente qual foi o tipo de comportamento que ele teve e, então, assim, por causa disso, ele resolveu renunciar do cargo. O fato é o seguinte, que quando esse tipo de coisa acontece, a margem da pessoa que está sendo acusada é muito pequena de conseguir, no caso, vencer qualquer batalha jurídica. E, por causa disso, como as pessoas que vivem em Nova York, como ele é uma pessoa do governo, se ele estendesse esse processo, certamente ele iria perder e o dinheiro gasto com esse processo seria enorme. Como nós estamos em meio a uma pandemia, ele resolveu pedir para sair do cargo, né? E outra coisa muito importante, ele pedindo para sair do cargo, ele tem condições no futuro de poder tentar voltar à política novamente. Se ele sofre um impeachment, fica muito mais difícil para ele poder voltar à política. Como ele é filho de uma pessoa que foi governador do Estado durante muito tempo, a família inteira dele está ligada à política, ele preferiu agir realmente dessa forma. Ele foi prudente, então, renunciando ao cargo de governador. Exatamente, exatamente. Henrique, eu vou voltar àquela pergunta da Rose, que ela fez, assim, por exemplo, como que você se comporta diante de uma mulher hoje, aí nos Estados Unidos? Você se sente oprimido, você tem... Porque aqui, assédio entre nós é uma coisa muito clara. É alguém que fica te abordando, não importa a forma, mas com implicações sexuais e dando aquelas dicas. Aí é uma coisa... é muito menos do que isso já é tido como assédio. Exatamente. A forma que o brasileiro age, quando eu vou para o Brasil, eu me sinto uma pessoa mais livre, porque eu posso abraçar as pessoas, eu posso ser do jeito que eu sou. Aqui não. Aqui, qualquer ambiente de trabalho, a gente tem que ser extremamente reservado. Ou seja, a gente não pode... quando você cumprimenta, por exemplo, no meu caso, eu entro no escritório e tenho que cumprimentar uma mulher, eu tenho que olhar no olho da pessoa e dar minha mão para cumprimentar. Eu não posso vir com abraço, eu não posso vir com beijinho, esse tipo de coisa, porque a pessoa pode ver essa atitude de uma forma completamente diferente. Eu não posso fazer nenhum tipo de elogio do cabelo da pessoa, ou de uma joia que ela estiver usando, ou de um vestido, nada. Você tem que ser totalmente profissional nesse aspecto, totalmente frio, vamos dizer assim. E esse tipo de comportamento está sendo estendido, não somente no ambiente de trabalho, mas também dentro da escola. O professor, por exemplo, não pode nunca elogiar o visual de uma menina, nada. E também do menino, porque, por exemplo, o menino pode sentir que o professor está dando em cima dele. Quer dizer, a gente está entrando numa sociedade hoje extremamente restrita, na minha forma de ver, e isso está levando as pessoas a terem esse tipo de comportamento. Ou seja, tudo é razão para que você leve um processo, pelo menos aqui nos Estados Unidos. Qualquer coisinha que você falar é munição para abrir um processo jurídico. Então, agora, você sabe que outro dia, Zezé, eu estou fazendo uma aula, uma matéria em uma universidade federal do Rio Grande do Sul, né, que é online. E aí o professor, Zezé, ele falou que ele ficou com medo que ele participou de uma conversa num grupo da faculdade, da universidade, e depois ele ficou com medo, ele falou, será que eu escrevi algo que podem usar contra mim? Olha a loucura. Só que aqui no Brasil é mais por conta dessa patrulha moralista que tem a ver com aquilo que você não pode falar que é politicamente incorreto. Nos Estados Unidos, eu acho que não é essa questão ideológica, de direita, né, é uma outra questão, né, Henrique? Eu acho que difere dessa patrulha que nós estamos vivendo aqui no Brasil. É dos dois jeitos também, porque existe aqui a questão do politicamente correto, como você falou agora, e tem esse outro lado. Então, quer dizer, a gente está minado de todos os lados aqui. Então, na questão do professor, se trabalha numa escola extremamente liberal, como é o caso da minha filha, minha filha mais nova, estuda numa escola em Rhode Island, e é uma escola, uma faculdade, uma grande faculdade de artes, né? Então, é uma faculdade extremamente liberal. Tanto é que, para você ter uma ideia, as pessoas lá, elas, existem vários estudantes binários, então elas escolhem de serem chamadas pelo professor, por exemplo, eu me chamo Henrique, tá? Só que hoje, eu não quero que você, como professora, me chame de Henrique, eu quero que você me chame hoje de Maria, tá? Então, quer dizer, imagina você entrar na sala de aula, você está me acostumado a me chamar de Henrique, só que hoje eu quero que você me chame de Maria, porque hoje eu estou naquela sensação de me achar como Maria. Você tem que respeitar o fato de eu querer hoje que você me chame de Maria. Então, o que acontece é o seguinte, se você não me chamar de Maria, eu posso chegar lá na diretoria e dizer, olha, o professor não está me entendendo e está me chamando de Henrique. Então, existe essa questão também. Tudo está virando questão de você achar uma forma de processar, de poder mexer com essa estrutura da sociedade. Eu, sinceramente, não concordo muito disso. Já conversando com a minha filha, ela disse que não tem problema nenhum, ela vê de uma forma extremamente natural com isso. É o direito dela, ou dele, no caso, de ser chamado da forma que ele ou ela quiser, né? Então, pra ele, esse grupo mais jovem, vê de uma forma totalmente diferente. Mas as pessoas mais adultas, mais velhas, no caso, têm uma certa dificuldade de poder se integrar nessa questão, entendeu? Então, a gente vê esse lado e vê também esse lado profissional. Então, você imagina uma pessoa que é binária, ela pode ter o direito dela de escolher o sexo, enfim. Mas quando ela chega num ambiente de trabalho, ela vai ter que lidar com pessoas mais velhas que ainda estão seguindo o fato de existir o homem e a mulher. Como que fica essa situação de poder trabalhar com essas pessoas? O direito dessas pessoas escolherem a forma que elas querem ser chamadas, não tem problema nenhum, no meu parecer. Se elas quiserem, num dia, ser homem e no dia seguinte resolver se transformar numa mulher e sofrer uma operação, tudo bem. É problema dele ou dela. O que eu acho complicado é a gente ter que alterar todo o esquema da sociedade hoje que não está preparada pra isso, pra poder acomodar esse tipo de coisas que a gente está vendo hoje em dia na sociedade. E por causa disso, a gente está vendo qualquer elementinho ser um fogo, uma chama pra algum processo de assédio sexual, assédio que seja, não precisa ser sexual, mas qualquer tipo de assédio. Então, a gente está vendo isso em todas as áreas, como a gente acabou de falar sobre a questão do governador Andrew Coma aqui de Nova York. Quem é o vice dele, quem vai assumir? Na verdade, é uma mulher, ela se chama Kathy Roku. Ela tem 62 anos, trabalha com ele já há 7 anos, né? E ela, inclusive, quando aconteceu a primeira mulher chegar à frente e se identificar e fazer parte desse relatório, né? Onde as outras 11 mulheres vieram à tona, Ela achou o comportamento do governador repulsivo e, na primeira instância, quando aconteceu isso, ela já sabia que ele ia cair. E já começou, inclusive, a criar um time, porque ela sabia que ela ia ser colocada no poder. Lembrando que existe até uma chance dela concorrer em 2022 ao cargo do governador, né? Pra ela concorrer a um período integral, vamos dizer assim, porque ela está pegando a rebarba desse mandato do governador. E, no caso, a intenção dela, com certeza, vai ser de tentar a reeleição. É a primeira governadora mulher que a gente vê na história aqui. Então, assim, ela está sendo muito bem vista, vamos dizer assim, pelas mulheres aqui nos Estados Unidos. Agora, vamos ver se ela tem condição de dar conta do recado. O fato é que ela trabalhou muito tempo com o como, então, eu acredito que ela vai estar seguindo mais ou menos a mesma linha dele, principalmente nessa questão da vacinação, do Covid, que a gente está vendo aí um aumento muito grande dos casos aqui nos Estados Unidos, Rosi. Bom, Henrique, quero te agradecer muito, nós temos de ir embora, acabou o programa, mas foi ótima, ótima a tua entrevista. Muito obrigada, Henrique.